O vento vira, o vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira, o vento vira. O vento vira, o vento vira.